Eu uso uma alco curta também. Cara, eu tenho aquela flashzinha pra vocês dois dominar a madeira. Calma aí, rapaziada. Ela é good. Dá uns frente. Uhum. Alguém vai no lugar dele ou vai só uma vez? Ah, não, tomei com isso aí. Tá, tá, mas... Lacerda, vai pra de túnel. Pô, não gosto de túnel não. Deixa eu rolar. Tá. Fazer smoke. O smoke é a curta. Próximo da madeira. Recuo. Marcha. Bora. Pega esse túnel. Mano, ai, 30 minutos. Pega o costa. Eita. Ai, tentei me ignorar sem pegar o do bomb. Tô na. Tô na, tô na, tô na. Cês vão ficar cercado, mano. Cês tem que isolar algum lugar. Tô na, tô na pé. Limas tá fugindo, Limas. É, Limas tá fugindo. Boa, Tônio. Na droga. Cê tinha que ter comido o bar, Limas. Cê ficou aberto pra... Sobe, tá ligado? Faz negócio na escada e volta. Opa. É bom que eles pensam que é B. Sobe no stoner. Tô barulho, minha maldita. Voltei, eu voltei. Eu fiz e voltei. Tô cego. Tá, só volta. Só volta. Tinha da madeira, eu acho. Voltou. Eu tenho flash nessa madeira, mano. Voltou. Opa, calma, calma, calma. Mais um, mais um. 50. Acho que nem precisa da flash, viu? DHS. Boa, boa, pega. DHS. 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 95 no dozinho. 95. Tenho menos 40. Confio. 95, queria. Boa, tenho 95. 95, não. O PDR é do túnel, mano. O PDR moveu. É. O PDR é do túnel. O PDR é do túnel. O PDR é do túnel, né? Tinha um botão. O PDR é do túnel. O PDR é do túnel. Quem tá off? Eu. Tô olhando o papel. Tô grampinhando essa b****. Pra não perder. Bora, 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 bora. Gavou. Eles não estão jogando no do Mid, mano. Eles estão jogando no do Mid, mano. Eles estão jogando no Star. Ah, isso o banco é pra mim nossa. Tem que eles estão jogando no do Mid. Não tenho isso, mano, que eu não tenho. Pode voltar, manito. E eu me enxergo com esse aqui. Cadê essa mão com a rua, tá? Só a madeira comigo, se você... Para a mira comigo. Eu vou ficar agachado se fica em cima. Isso. Calma, amiga. Vou passar pra direita. Rapaziada, trazendo pra vocês mais uma vez a Gigi Standoff, que pra quem não conhece é a maior plataforma de Open Case e de caixas e skins de Standoff 2 do planeta, mano. E se você quer ganhar skins tops, esse é o lugar, tá? Da maneira mais rápida, fácil, prática e segura de todo mundo. Fechou, mano? É aqui onde você vai ganhar suas skins. Então, ó. Trazendo pra vocês o cupom totalmente novo pra você girar na roleta, beleza? LACERGG1, guys. Cupom ele te dá 20% de bônus, mais o giro na roleta. E vocês viram aqui também que tava 35%. Por quê? Porque eu coloquei, girei aqui na roleta e ganhei 35% a mais. Então, ou seja, se eu depositar, por exemplo, 100 reais, eu vou ganhar mais 35% de 100 reais, no caso, da 35 reais. Então, a mais, mano. E isso ajuda demais, vocês não têm noção. Então, usem muito o meu cupom. Me marca lá no Instagram que vocês ganharam, que eu vou estar repostando todo mundo, fechou? Vou mostrar aqui pra vocês também o evento que tá rolando do Kingdom of Dragons, que funciona da seguinte maneira. A cada um rublo que você deposita, você vai estar ganhando um Dracões. E conforme você for acumulando, você vai abrindo os ovos e avançando dentro do evento, tá? São 5 estágios e a cada estágio que você alcança, você ganha uma recompensa de graça. Então é isso, rapaziada. Usem muito o meu cupom, que isso ajuda demais. Valeu! Eu tenho uma bang boa. Tenho uma bang boa. Só pedir a bang. Tudo foi bom. Muito boa. Só pedir. Bang aí. Bang aí. Madeira, madeira, colada. Vem certo. Valeu, não, experience... Olha, mano, 26, mano. Por que vez? Você não conta, creio? Estou te lutar, ali. Co hear? Então, você atira aí, calma. Uhum. Meu Deus. Entendemos. A bomba foi plantada. Eu vou matar a bomba. Minha garota. Olha, dois na rua avançando. Vamos agarrar bomba, tá? Muito bom. Os dois minados também. 3, 3, 1. Vamos agarrar a bomba. Vai agarrar a bomba. Vai agarrar a bomba. Vai agarrar a bomba. A bomba. Vai agarrar, mano. Vai agarrar a bomba. Vai agarrar. Ai, vai agarrar. O que é que a bomba foi? Que novo? Vai agarrar. Vai agarrar. Vai agarrar. O que é que vai agarrar? O que é que é que vai agarrar? Vai agarrar. Vem. Vai agarrar. Vem. Vai agarrar. Vem. A caixa foi plantada. Vai lá tentar fazer uma trade. Marca a nossa... Tô com medo de avançar a costa, viado. Espera o Limas. Marca até o Limas voltar. Limas? Tem que ver. Nossa, e-mail, João. Voltando a partida. Pode ir jogando, pode ir jogando. Eu quero que eu já partiu. Vamos no S3 madeira? Ou no S3 túnel? Acho que túnel é boa, né? Opa, acho que é boi. Não, não é madeira de cara. Esmoquei a curta. Banhar por cima do bomb. Pode ter túnel, gás. Limpa a bomb, limpa a bomb. Nada túnel. Tripla. Plante. Aqui, a adega é mais bom. Tô cravado na madeira. Manhê, tu bota a mira em adega. Tô cravado aqui. Caralho, que round. Vai tomar no cu. Jogaram muito. Nossa, foi três só de seguida, entregando. Olha o vinho, pai. Olha o vinho, pai. Baguio e-mail. 3x5 aqui, pô. Não, não. Cadê o meu caralho? Fuxa e-mail, fuxa e-mail. Fuxa e-mail, recuo. Também meti o pé. Também meti o pé. Eu bangei uma bicha só pra segurar. Vamos dominar esse rua, mano. Mano, posso dar calma? Eu acho que aqui é boi túnel, tá? Concordo. Tá, deixa eu só ganhar a fuxa, então. Calma aí, eu. Bange pra mim, você deixa isso. Vai vocês indo pro túnel. É tu, Bange? Lacerda. Uhum. Tô indo pra enxerga. Nossa, que fita. Você tá aeropando. Caralho. Eu também. É o do jogo, então. Eu escutei e-mail. Acho que ele deve estar aqui pro caracol. Vai no shill. Tô fazendo fake aqui no ato. Cruza. Cravei túnel. Madeira. Tô caçinha, tá? Dois, dois, dois A, mano. Três A. Dois, ó. Dois por A e um meio. Tô meio, Criastro. Cara, ficou me pergando. Vai, vamos rápido. O João já fez barulho. Vai. Smoke é uma brocha. Tá dega, dega. Tá dega, 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 dega. Tô cegado. Tô cegado. Tô cegado. Tô cegado. Tô cegado. Ai, mano. Calma. Mano, chega perto da espuma. Confia. Clicou. Pinguei. Tô cegado, mano. Na direita aí. Clicou. Boa, manito. Boa, jogou muito. Nossa, que abala esse cara com a... Já peguei, já peguei. Peguei, peguei, peguei essa linha. Dropa as duas linhas, mas eu faço o cachê gordito também. Não, pode deixar que eu costumo. Fica de mira, CTX. Fica aí fechado, a parada, bro, marido. É, aí, aí. Tem lá na boca. Vai querer fazer, vai? Vou. Eu smoke, corta. Eu smoke, eu smoke. Tá, tá. Ih, não tem, não. O que eu faço? Um gol. Vamos, guys. Um e vinte e cinco, tá? Preciso de cover pra fazer smoke. Preciso de cover, eu não posso subir. Vem, tio. Ok. Cover. Subi. Volta um. Smokei. Dale. Negra, cara. Caiu, 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 caiu. Entra aí. Mais um. Mais um, mais um. Comele, comele, comele. Come junto, come junto. Tô miado. Come junto, Cris. Vinte e seis, vinte e seis. Vamos. João, cravo aqui. Cadê? Fecha. Oito e dois, mano. Magra. Uma bala. Sério. Fecha, João. Deixa que eu... Pode fechar, tá? Essa aqui eu não quero, essa aqui não. Quero essa aqui. Mano, eu acho... Ante lá. Tá. Não. Pode ali, é de primeira. Calma, calma, calma. Eu tenho flash, Miguel. Eu tenho flash. Vem, dá pra montar pra mim aqui. Não dá pra vocês, João. Banguei. Vamos, vamos. Bora, vamos grudar. Vamos grudar. Tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa. Tá, ele vai sair. Saiu. Molotou errado. Basta. Eu só tenho o dedo bombe. Tô sem mala. Molotou... Vou bazar na direita. Banguei pra direita. Banguei pra direita. Aqui tem uma avançada. Niada. Acho que tá bombe, né? Não é? Boa. Caralho, que lag, mano. Meu Deus do Chico perdeu a Molotov. Dez e sete, velho. Pô, a minha coisa tá ruim, mano. Olha aí, na base, eu tô 120, mano. Na base, eu tô 83, mano. Nossa, hein. Vamos... É, vamos fazer esse mesmo esquema, só que agora um A lento. Domina a rua, mano. A gente espera o domino a rua, eu fico marcando o B. Dominou a rua, a gente vai com o meio e fazer as ex-exercinhas. Passa pra esquerda, ele passa pra esquerda. Desmarcar o meio, casinha. Não, passou, não passou. Não dominou, eu acho. Vamos pra tão. Me ajuda, amigão. Tá certo, vai. Baga, eu sou baga, eu sou baga. Tá certo, tá certo. Crota, crota, amigão. Eu tô cego assim. Mano, eu tô cego assim. Saiu o meio, guys. Ai, meio. Eu fui, fiquei cego. Da onde, do meio? Peguei. Boa. Calma, porque... Acho que é QB, vamos B, vamos B. Esquece, esquece A, vamos B. Vamos, eu vou fazer o round. João, quer pegar esse rifle do... Do Liminha? Cara... Confio na alfa. Então, vamos. Sinceramente. Eles vão estar de cara aqui, certeza. Betem. Escutei. Onde? Acho que tá dentro do bomb. Eu tenho molotov tripla. Vai, mas vai túnel. É, isso, vai túnel. Vai, mas você estreia de nada. Nada, madeira. Não precisa da bang, queria. Do meio. Tá, manito, quando tiver na boca do túnel... Vou lá, tu morta. Tá, vou molotov tripla. Vou lá, tu morta, mano. Vou lá, tu morta. Vou lá, tu morta. Vou bangar lá atrás. Entrando, tu morta. Banguei. Dale. Vou molotov lado aqui, mano. Calma. Tô cravando a portinha. Tô saindo, tô saindo, aí saiu, aí saiu, mano. Ah, eu retiro. Gosta. Dá pra ir pôr? É. De novo, outro plant. Ela vai cortar, você não meta. De novo, outro planta. Boa 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 Mano, eu acho que essa OP tá bom até de TR Faguei Avançada Avançada, avançada, amigo Avançada, amigo Avançada, amigo Boa Tá vindo costas já os patatas Tá, eu tô sem monotov Dois Dois costas Dois costas Tá, fechou Dois costas avançando Vou bagar pra direita Peguei pra direita Banda Que bom, esquerda 1, 2 Morreu Minei, de costas Puta que pari 51 nele, 51, 51 Não me enganou Luigi Porra Acabou comigo, mano Foi eu Não te ouve mais Negócio Os dois, os dois Não ouviu Não Queria estar te marcando aí Morr Morr F*** Mano, abre mesmo não Mano, abre mesmo não Eu abri Guadérgua Guadérgua tava comendo Vem pra Terrasse Quando Pô Pô Faz o desmoke pra mim Já smokei Peguei uma Pô Móla o molotov e gorda limas fica de mira aqui comigo na dega não sai tu não costa meu relaxa meu só mira dega ai mano time 31 gays boa cuidar que ela eu vou ficar aqui amiga tá aqui bem atrasado sobra no touch tem um colado na dega e aí e não lima está gritando aqui viado e aí e você ouve mas os caras novos não é porque eu não é nosso Consegue me dar uma caixa ou não? Eu não tenho perigo pra não Não quero não então Tá, faz um fake e volta tá Paguei Olha na esquerda que ele íamos na hora de entrar Era pra ir 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 Tem a derrubar Disputo Cego Ok Madeira, madeira, madeira de doce, madeira de doce Claro Locado Uhs Coloca do filho da puta E. E. Que susto. Cria, vou vim com o meta diferenciado pra esse pistol, pô. Ó, costa meio... Linda. Ou não, parou, 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 tá? Parou, parou. Pode voltar. Voltou. Voltou mesmo. Pode ter um colado aqui. Voltou, voltou, voltou um, voltou um. Caralhinha, adianta. Cuidado do sonho, Lorde. Acho que eu tropei uma coisa aqui na rua. Tem em Florida, eu acho. Aham, tem rua. Quero passar o pé, João? Espotei, aham. Devei mais um rua. Mais um rua. Bora agulir o cara, mano? Vai, engole, tô chamando atenção. Três, dois, um, bora. Tá comigo. Me comeu. A gente tá indo, a gente tá indo. Bangou aqui. Cê tá explotando o túnel, eu queria. Não, comeu. Dá aquela explotada, pô. B, 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 B. Túnel entrando. Vai, cria. Onde que é banana? Que isso, cara? No Paraguai tem essas coisas, é? Se quiser ficar fechado. Mais dois. Três, três. Comeu. Comeu já, pô. Tá arrumado. Meio teu round. Meio teu round. Nossa senhora. Na magra. Plantando. Gorda, gorda, gorda. Caixa gorda, caixa gorda, caixa gorda, João. Tá pra parar. Tá aí, ele tá sem colete. Puxa pistol, não tem colete. Meio, squill. Ô, João. Eu sei que é tipo assim, a B a gente deu aquela entrega... Tô no meio aqui, casinha. Tem casinha, tem casinha. Tem casinha. Florida. Caracol, quase que eu matou o Waze, mano. Matou ele. Matou. Meio. Tem lá de meio também. Sabe de mim, pô. Que casinha. Casinha, eu fiquei meia hora nesse meio. Cês sabe de mim. Meio, ai. Fiquei espacado. Fiquei ali em foco. Nossa que time, mano. Pua. Pua comendo. Eu acho que ele pegou o ar O Lord do iPad foi isso aqui Ui Você não quer colar ali não? Você fica naquele spot Tem que ficar mirando pro chão Tá aqui Nem eu saiu Não vou provar aqui Como é rua 2? 2 rua Mantenha aí Colado Nossa Tomei de bosta na cara Pesada Mid Tô descendo pro ar Não tem muito a mano então vou rodar com o B Vídeo não tinha explotado é melhor ficar B deixa o A Deixa eu entregar aqui faz parte Rua 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 2 Na caixa da esquerda Pesada 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 Nússs Pesada E aquele fonezinho Pesada Ele atirou Pesada Pesada Deve ter tagado. Passou 4 pro bomb. BTC-4, tá bom? Sem boenda. É, só corre pro lado e atira. Tá, ó, medirão pra bater. O correto é que a gente... Jogou muito. Isso. Então cuidado com o mid. Pô, 3 e 3. Agora é só a gente retomar a situação. Vai um pro meio, fica um A... Não, fica aqui, mãe. Isso já é do A, pô. Eu vim pra dar aquela ajudada. Dois bem, mano. Comendo, guys. Comendo, mano. Queria aquela hora de dar aquela... Forma foi plantada. Quarenta e dois, mano. Branha essa porra, velho. Vai tomar agora, cara. Comendo, você tem do Mecho Fire. É, mano. É só vocês verem o Mecho Fire. Vai tomar, mano. Vai tomar aqui, mãe. Vai tomar uma aqui, Manito. Comendo, comendo, comendo. Käando. Aí tem uma. Tenho em cima. Tem uma. Tenho em frente. Tem uma. Esse cara tá madeira. Tá. Boa! Tá matando, matando. Ficou. Boa. Ligou muito. Boa. Como é que você ia arranhar? Tá vendo, véi? Se a Bang cai certinho pra ter um pique certinho dele, os três que tava ruim ia ficar cego, pô. Eu sei Bangar certo, mano. Deixa o teu Bang e cês com a Lola. Então, aí ia dar bom, pô. O... 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 O TG. O Jogador aí. Tem Tunil? Não ia. Tunil. Não vou colar madeira, na realidade, mano. Que ele se tem que dar aquela deitada. Tem Rua. Montes e meio. Só pedi, Alen. Manda. Nossa, tá muito beitado que ele. Como, mano? 71. 71. Toma a V.S. Tá, eu vou dele. Tem Rua. Olha o meu busão. Olha o meu busão. Madeira. Boa. Mais Rua. Minha. Caraca, mano. Eu vi esse spray aí. Encontrou o seu topo. Correto. O Limy parece um robôzinho programado, pra dar bunda. Não, é que o 89. O que é que eu pude se eu tive essa cama da tapa? É um tapa, é um desenho. Aprenderam, né? Cêliado. Cêliado, mano. Cêliado, mano. Eu vi essa aqui, mano? Cêliado, mano. Cêliado. Cêliado, cara. Eu vi esse spray aí, mano. E aí Olha Não vi nada E aí 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 Vou descer E aí 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 e agora aqui é e já era o meio da cara é e eu acho que é passar por mim tá eu deixei eu tô aqui de mano eu tô marcando a madeira não tô marcando dele só fica maratada aí e aí e vai cb vai cb eu acho que vai cb e 3,5 3,9 90 guarda, 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 guarda o cara tá dominando e fazendo a explosão mano, aqui a gente tá deixando isso muito confortável no game, pô, dá pra fazer o próximo round é épico, né? queria, quer dar aquela avançada marota no túnel? mano, deixa eu falar a realidade, faz isso, faz isso, eu perdi minha arma essa porra toda aqui, pô, não, 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 não tem nada túnel, indo pro túnel, esse TX é aqui? não, tá indo pro túnel é, é, achou vou ficar bom viado, vou meio, meio pai, tô de milho, ah tá, entendi ai, queria, você tá muito beitado, linda, entra no madeira, CTX o túnel e bomb, túnel e bomb você corta pro túnel o túnel está marotado o round foi plantado tô pegando a saída, bomb nossa senhora, boa tu morreu, você vai ficar com o túnel? morri, mas, foi, morri, morri normal não, morri normal, morri normal, tá, rapaz eu fui abrir pra ver se eles não cravavam em tu, pô é que eu ia deixar passar, tá ligado? não, tá bom tá, Max, contou, Rod por favor, melhorar comunicação, rotação a rotação tá muito...